Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Globoplay e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Paul Dark, Herói de Guerra, ganhar uma quarta temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando e por causa disso eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a série, pois a quarta temporada de Paul Dark está confirmadíssima. E não só a quarta temporada da série britânica já está confirmada, como também a quinta temporada dela. Inclusive a quarta e quinta temporada de Paul Dark já foram exibidas lá no seu país de origem, em seu canal original que é a BBC. E com essa confirmação que a quarta temporada da série já está garantida, a grande pergunta que fica é quando o quarto ano de Paul Dark chegará na Globoplay? E como essa quarta temporada da série já está confirmadíssima, eu acredito que o quarto ano da série britânica chegará na Globoplay daqui a dois a sete meses. Ou seja, entre agosto de 2021 e janeiro de 2022. E você, já assistiu as três primeiras temporadas de Paul Dark e gostou do que viu? E não vê a hora da quarta temporada da série chegar na Globoplay? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Arroba e Rick Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Fui!